Bom pessoal, comprei aqui 3 garrafinhas Garrafinhas Né? De Você, você 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 da Vovózinha Eu amo você 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 da Vovózinha Ai, já tão carinhoso Te amo também, amor Lindo da vovó Então Gente, comprei 3 Garrafas de iogurte Da marca Pialac, né? É Pialac Do iogurte, né? É, nova embalagem deles Então a garrafa Aqui grande, né? É uma pra mim Uma pra mãe, uma pro Ricardo Então, tem outros Sabores, né? Mas a gente comprou De coco O frutas verdes Que é Polpa de graviola Que é E suco de uva verde E Frutas amarelas Que contém Polpa de pêssego Mamão E suco de maracujá Então, vamos tomar agora Vamos tomar agora Agora Gostoso? É Fala Hum, é bom Fala Hum, é bom Hum, é bom É bom, né, meu amor É Que bom que você gosta, né? Hum, é bom Obrigado.